Mas ó, será que a gente também tem dado a devida atenção para a saúde dos nossos animais? Eles costumam ser bem afetados também com as altas temperaturas, você sabia disso? Locais abafados, alimentação imprópria, são apenas alguns hábitos que podem prejudicar a saúde dos nossos pets. Vamos conferir. Os pets são como membros queridos da família. E prezar pela saúde desses bichinhos se torna muitas vezes uma prioridade. No Piauí, o BR-Obró faz muita gente sofrer com o calor. E com os pequenos de quatro patas não é diferente. Geralmente a regulação térmica dos animais acontece pela boca, pela respiração. Então com esse calor, a única forma de regulação térmica que eles têm é essa. Mesmo que algumas pessoas pensem que cortar os pelos dos animais vai auxiliar com isso, né? Porque nós humanos, nós temos a regulação térmica através da pele, suor, para poder regular a nossa temperatura. Os animais não têm essa possibilidade. Então acaba sendo um pouco mais dificultoso. Nesse período, todo cuidado é pouco, uma vez que os animais, como cães e gatos, regulam a temperatura através da boca e do nariz. É importante ficar atento aos sinais de hipertermia, ou seja, o calor excessivo. Esse processo pode gerar hipertermia, que é o aumento da temperatura do corpo do animal rapidamente. E existem raças que são mais propensas a terem hipertermia. Por exemplo, animais braxefálicos, né? Bulldogs, shih tzus, têm uma propensão a terem uma dificuldade respiratória. E com isso, eles ainda precisam fazer regulação térmica nesse calor. Então eles acabam sofrendo bastante. Ao perceber que os animais estão com a frequência respiratória muito aumentada, com as mucosas congestas, né? Que são avermelhadas, os olhos avermelhados, né? Você procura oferecer uma alternativa de conforto térmico. E se por acaso não passar, você leva ao médico veterinário para a gente ver se não existe alguma doença adjacente. Na casa do Renan, esses cuidados já viraram rotina. Como ele trabalha em home office, seu cachorrinho tem toda a mordomia de estar sempre no ar-condicionado, fugindo do calor. Geralmente eu prefiro deixar o Chico comigo no escritório porque, por conta da pelagem dele, é muito difícil ele ficar em outros ambientes da casa por conta do calor excessivo. Como eu moro em apartamento, o calor é muito grande. Então eu passo boa parte do meu dia no escritório, ele passa boa parte do meu dia comigo. Eu sempre deixo disponíveis picolézinhos para ele, tento deixar para ele também bastante água gelada, tanto aqui dentro do escritório quanto ali fora, caso ele precise sair para fazer alguma necessidade e tudo. Mas eu sempre tento deixar o máximo de recursos disponíveis para ele poder se hidratar, para ele poder tentar manter o calor. Geralmente eu também boto mais ele na frente do ventilador, por conta do nariz dele que pode ressecar, para dar o ar-condicionado. Mas a grande parte do dia ele passa dentro do escritório comigo, para amenizar um pouco esse calor que ele tem, que é muito grande durante o dia. Outro momento que exige um cuidado maior é a hora do passeio, para evitar queimaduras nas patinhas. Há diferentes realidades no mundo dos pets, tem cães e gatos que vivem ali no quintal da residência, na parte de fora, onde pegam um pouco mais de incidência solar. E tem pets que vivem dentro de casa, que tem acesso a ar-condicionado, ventilador. Então são diversas opções para as diversas eventualidades. No caso de animais que vivem do lado de fora de casa, é importante oferecer água bastante fresca. Também garantir que, por exemplo, alguns animais que ficam no quintal, ficam presos em uma casinha. Então ter cuidado com o local e o horário que esse animal vai ficar. Por exemplo, no período da tarde a gente sabe que é um período mais quente. Então se na área da casinha tem uma incidência solar maior, a gente tem que ter cuidado com isso também. Além de passar boa parte do dia no ar-condicionado, o pequeno Chico de apenas seis meses também tem bastante recursos para se hidratar, com potinhos com água bem gelada e até mesmo uma ração congelada para refrescar durante esse calor do BR-O-Brol. Bom, geralmente eu pego com dicas da internet, né? Eu sigo alguns Instagrams de pets, então eu vi que uma boa dica é congelar a ração. Então geralmente durante a noite eu congelo, coloco a ração dele e comer durante o dia, congelo e sempre quando está nesse período mais quente eu coloco a ração congelada para ele poder se hidratar, para ele poder matar um pouco o calor. Quando eu vejo que ele já está com muito, muito calor, eu coloco esses picolés para poder ajudar um pouco a amenizar o calor que ele tem. Fofura o Chico, né gente? Olha, então tá aí. Fiquem atentos a essas dicas passadas pelo tutor do Chico e também pela veterinária, porque realmente os nossos bichinhos sofrem muito nesse período mais quente do ano. Lembrando que todas as reportagens você também pode conferir no YouTube da TV Antena 10. E aí